A gente vai pagar uma espécie legal e tem que ter sujeito a minha vida e a minha vida e a minha vida e a minha vida. A gente vai pagar uma espécie legal e a minha vida. A gente vai pagar uma espécie legal e a minha vida. A gente vai pagar uma espécie legal e a minha vida. A gente vai pagar uma espécie legal e a minha vida. A gente vai pagar uma espécie legal e a minha vida. A gente vai pagar uma espécie legal e a minha vida. A gente vai pagar uma espécie legal e a minha vida. A gente vai pagar uma espécie legal e a minha vida. A gente vai pagar uma espécie legal e a minha vida. A gente vai pagar uma espécie legal e a minha vida. A gente vai pagar uma espécie legal e a minha vida. A gente vai pagar uma espécie legal e a minha vida. A gente vai pagar uma espécie legal e a minha vida. A gente vai pagar uma espécie legal e a minha vida. A gente vai pagar uma espécie legal e a minha vida. A gente vai pagar uma espécie legal e a minha vida. A gente vai pagar uma espécie legal e a minha vida. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.